Olá, esse é o Papo de Arocho na Rádio Muriqui, trazendo aquele bate-papo de política internacional e nacional. Começo o nosso programa hoje lembrando do saudoso Machado de Assis, que dizia assim, a mosca azul com asas de ouro e granada, a grande mosca azul, quem foi picado por essa mosca azul, a nossa política, política que quando criada por Aristóteles quer dizer mais ou menos o que? A arte de governar. Por que eu estou começando dessa forma? Porque é esse preâmbulo. devido aos acontecimentos diante do Planalto, lá no poder trifásico brasileiro. A grande crise que atravessa o poder trifásico brasileiro hoje, o poder trifásico executivo, legislativo e judiciário. Você percebe de maneira bem clara que o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, travam uma intensa guerra com o Planalto, o Executivo e seus ministros. E, em contrapartida, o Executivo não vem sabendo colocar suas ideias, encaixar suas ideias de uma maneira bem clara, não para o Legislativo, mas para o povo. Isso causa uma certa confusão. E onde tem confusão, pessoas provocam mais confusões ainda. Aí acontece esse fato da clonagem, da quebra de sigilo de dados, dos componentes, da chefia e dos componentes da Operação Lava Jato. O Ministério Público conversando com o juízo. O que é inconstitucional. O Ministério Público não pode ter um contato com o juízo, assim por diante, a não ser que seja burocrático, diante da percepção do inquérito e das investigações. Ou seja, no mínimo, o antiético. Porém, nada impede que as pessoas, que os atores, tenham amizade entre si e conversem sobre seus trabalhos, mesmo que seja antiético. A ética diz o quê? Posso tudo o que quero, mas nem tudo me convém. Entretanto, esse tipo de crime, porque o que é Intercept, essa empresa, Intercept Brasil, cometeu, foi um crime. Ela também atravessou a Constituição, assim como os membros do Ministério Público Federal e o juízo, também cometeram. Com uma diferença, com uma diferença, com um furto, furto de informações sigilosas e pessoais. Então, não tem como nós batermos palmas para uma atitude ilícita, uma atitude que seja infracional. Mesmo que o outro lado tenha cometido algum tipo de atitude antiética. Uma coisa não justifica a outra. Fato é, a Operação Lava Jato ainda é muito importante e vai ser mais importante ainda. Existe o processo, existem delações. Assim como o ministro Barroso, aliás, do meu ponto de vista, o ministro Barroso é um ídolo dentro do STF, diante de toda a sua inteligência, da sua percepção jurídica, né? E sempre colocando as palavras nos seus lugares certos, né? Então, tudo que ele fala merece ser bem escutado. Ele disse sobre isso, ele expôs a opinião dele, né? Nas mídias. Falando que a Operação Lava Jato está trazendo dinheiro de volta ao horário público, né? A Operação Lava Jato está devolvendo dinheiro que foi desviado da Petrobras. Existem acordos internacionais com bancos suíços, existem documentos, existem dinheiro, né? E pessoas envolvidas nisso, existem delações, né? Então, nada justifica o fato de personalidades políticas que estão presas e outras ainda sob investigação, né? Que roubem, né? Cometam crimes contra a própria população. Crimes políticos, né? E todos tipificados aí no Código Penal e de amplo acesso a toda a população brasileira. Então, não adianta as pessoas que foram presas, as personalidades que foram presas, que continuem presas e aquelas que estão sendo investigadas, que continuem sendo investigadas. E quanto à falta de ética, se houve isso, entre autoridades do Judiciário e do Ministério Público Federal, que sejam, né? Que expliquem, né? Diante da população brasileira, diante do Conselho Nacional de Justiça, né? E aos órgãos que cabem a isso, que sejam explicados a esses órgãos os motivos que levaram tais atitudes. E a empresa intercepte que os seus responsáveis sejam punidos por entrarem em informações sigilosas, né? De personalidades, de autoridades brasileiras. Isso, né? Aonde vai a nossa... Onde... Quem de nós não está sendo rastreado, se for pensar dessa forma? Voltando, de novo, ampliando mais esse espaço político, Eu chamo a atenção para a visita do presidente Jair Bolsonaro na Argentina, onde ele supôs, onde ele levantou a questão, amparado pelo ministro da Economia, né? O Paulo Guedes, de criar uma moeda, né? Uma moeda entre o Brasil e a Argentina, na possibilidade de fazer com que isso aconteça na Mercosul, comparando a Mercosul, né? De forma econômica ao bloco da União Europeia. Qual a opinião sobre isso? A gente tem que prestar atenção na seguinte coisa. A União Europeia hoje está sofrendo um processo muito grave de dilapidação política, certo? Por quê? A percepção sociopolítica hoje da União Europeia é toda nacionalista. Países que antes tinham uma percepção sociopolítica globalista, né? Progressista, hoje estão sob a percepção nacionalista e ultranacionalista. Vem de Itália, com o Matteo Salvini, vem de Apolônia, vem de Hungria, né? E você vai passeando, Reino Unido, com a saída do bloco da União Europeia, né? Justamente por esse pensamento nacionalista. Então, poucos países ainda estão se sustentando na bandeira progressista, como a Merkel na Alemanha, que também está perdendo capital político por lá, como o Macron, Emmanuel Macron na França, que está passando por uma série de problemas, inclusive vai responder diante a ONU, né? Ao Tribunal Penal Internacional pelos crimes cometidos, né? Supostamente cometidos contra os componentes dos coletes amarelos, né? Enfim, vem perdendo força. E essa força vem quebrando economicamente a União Europeia. Então, é um bloco, foi um bloco que começou hoje com 28 países, né? Que começou com uma grande base e hoje vem caindo devido ao sentimento nacionalista de cada país. Lembrando que a Itália já está começando a evidenciar a sua vontade, a sua vontade interna, né? Do seu povo, a vontade nacional de sair do bloco também. Isso enfraquece. Então, pensamos, se trouxermos essa percepção para a América Latina, onde não temos países bem posicionados socioeconomicamente, onde não temos países com afinidades sociais e culturais, como que seria aqui? Eu acho que trazer essa percepção da União Europeia para cá, hoje, ainda é muito verde, né? Ainda não temos muito arcabouço para isso. Enfim, eu acredito que no momento isso seja uma possibilidade que de repente não vai trazer muito lucro em todos os cientistas, em toda essa conjectura socioeconômica para o Brasil, para nós. Enfim, eu lembro que a PLN4 foi aprovada, foi liberada 249 bilhões, aliás, para que sejam gastos com salários e benefícios sociais, justo, ótimo, uma boa atitude. Lembro que a 10.826, que foi modificada, a Lei do Exarmamento, que foi baixada um decreto regulando, fazendo uma nova mudança dentro da 10.826. Ele não foi aprovado, em princípio, pelo Senado, ainda vai passar mais uma vez, vai descer para a Câmara dos Deputados, certo? Não acho certo. Acredito que existem outras evoluções dentro do ângulo, dentro do ângulo da segurança pública, que merecem ser vistas, fora a situação da liberação do armamento para o cidadão comum, até porque a 10.826 veio num momento onde todos os cidadãos brasileiros andavam armados, e isso é complicado de ajudar a percepção dos operadores de segurança pública. Hoje, o que seria mais interessante para os operadores de segurança pública seria apenas o círculo completo de polícia. Lembrando que são três países no mundo que não fazem, e o Brasil é um deles. Por quê? Isso deve ser modificado, em princípio, acho que daria mais dinâmica ao serviço policial num ângulo nacional, ok? E fechando o nosso bate-papo hoje na Rádio Muriqui, vou lembrar as palavras do relator do Ministério da Previdência, deputado federal Samuel Moreira, do PSDB. Ele disse, Não há direito garantido sem orçamento para custeá-lo. Povo brasileiro, pensem nas palavras dele. Não há orçamento, não há direito garantido sem orçamento para custeá-lo. Mas existe orçamento para custear os salários altíssimos. Lembrando que iniciamos o nosso papo falando sobre a quebra da Constituição Federal diante de três ângulos, né? Três assuntos, que foi a falta de ética, em princípio, do Ministério Público com Juízo, que foi a Intercept, que atravessou o artigo 5º da Constituição Federal quando quebrou o sigilo de dados de autoridades, que são cidadãos também, ok? E quanto aos líderes políticos que hoje estão presos pela Lava Jato e ainda serão alguns que estão sob investigação. Ou seja, a Constituição Federal foi atravessada nesses três ângulos, né? A lei máxima do Brasil. Entretanto, não podemos esquecer que é também inconstitucional a falta de respeito ao teto. Então, pensamos bem, lembremos das palavras do nosso relator da reforma da Previdência e lembremos que eles também estão atravessando o teto constitucional, tá ok? Esse é o nosso Papo de Arox na Rádio Moriquia. Curta!